Conseguiram quebrar o vidro aí, conseguiram tirar as crianças, aqueles crianças lá embaixo lá, ó. Olha lá, as crianças lá, é a população toda aqui juntou e conseguiu quebrar o vidro e tá aí. Quebrando os vidros, olha lá o pessoal tá entrando. A televisão estourou, a menina tá falando. A televisão estourou.